E aí pessoal, ó, resolvi fazer um vídeo hoje porque eu comprei um relógio da minha esposa, né, smartwatch Ele é um S9 Mini, da Micro Air E eu fiz o teste do meu celular, ele conecta normal, baixa o aplicativo, tranquilo, isso é normal Mas da minha esposa ele não tava achando, até na busca pelo Bluetooth ele não acha E alguns modelos eu sei que precisa buscar ele pelo aplicativo também Senão ele não acha, não adianta buscar ele direto pelo Bluetooth, ele não vai achar, tá bom? Aí, como que eu resolvi o problema? Eu pesquisei no YouTube e não vi ninguém ensinando Depois de tentar muito que eu acabei conseguindo Se ele tiver com o WhatsApp com senha, aquele que você quando clica ele pede senha pra você acessar Ele não vai, não vai deixar buscar ele pelo Bluetooth, você acredita? Então, você desabilita essa função aí de senha pro WhatsApp e tenta com ele Porque eu tinha feito de tudo, já tinha tentado vários modelos, várias maneiras E não tinha conseguido E quando eu tentei fazendo isso, ele deu acesso pelo celular da minha esposa Tá bom, pessoal? E caso você tiver um problema parecido A primeira opção é você não buscar ele pelo Bluetooth Vai pelo aplicativo, né? Baixa o aplicativo E lá tem que conectar no aplicativo Aí lá busca Tem até um, no cantinho direito em cima, um leitor de QR Code pra você ler pra ele buscar É, a primeira opção é essa Se não der Aí você faz isso Você vê se tem algum Tá com senha, seu WhatsApp, alguma coisa assim Aí você desbloqueando isso aí Aí acha Tá bom? O problema que eu tive aí, resolvi assim Fica a dica aí Fica a dica aí